Bom dia gente, bom dia minha gente, bom dia meus amores, bom dia meus seguidores, bom dia. Preparando meu suquinho da manhã. Precisa um suco especial para a minha visão, para a nossa visão, para quem sofre de problemas de visão, miopia, astigmatismo, catarata, visão baixa à noite, cegueira noturna, para quem tem problemas de visão de modo geral. É um suco que eu tomo todos os dias, como se fosse um medicamento, certo? Eu tenho problemas de visão, tá? Então eu faço desse suco uma rotina. Todo dia eu tomo pela manhã e tomo à noite. Pela manhã eu tomo em jejum e à noite antes de dormir. Vou colocar aqui 150ml de água, ó, não montar nada, né? Vou colocar dois copos de suco, vou tomar dois sucos, dois copos desse aqui, ó, é o suficiente pela manhã. Eu vou colocar maçã, meia cenoura e uma metade de uma maçã, tá gente? Aqui ó, meia cenoura, metade de uma maçã. Cortei em pedacinhos, tá? A maçã com casca, a cenoura, tirei a casca, certo? E vou adicionando no picador, fazer meu suco para melhorar a minha visão, especialmente para catarata. Por que é importante tomar esse suco de vitamina de cenoura? Por que é importante? Porque a cenoura é um outro remédio caseiro para aquele nível de visão. Ou procura proteger a saúde dos seus olhos, né? Prevenindo limpia, astigmatismo, catarata e outros problemas, vista lacrimejante, cegueira noturna. Então, esse benefício acontece porque a cenoura contém inúmeras vitaminas e minerais. Mas a sua grande quantidade de betacaroteno, que é uma provitamina A, é o principal responsável pela melhora da capacidade da sua visão. Então, você faz esse suco pela manhã, faz à noite, pela manhã estão em jejum dois copos e à noite você toma mais um copo ou dois, de acordo com o seu desejo, sua vontade, tá? Então, tomar suco de cenoura, porque ele é excelente, eu tomo todos os dias. Hoje eu resolvi passar para vocês esse suco maravilhoso que eu tomo para uma melhora significativa da minha visão, tá? Eu tenho problemas de visão, né? Eu uso óculos, tenho visão baixa, certo? E tenho também catarata, tá bom, gente? Eu posso dizer a vocês porque eu tomo e melhora a minha visão, sim. Tem retardado os problemas, né? É uma raiz, a cenoura é uma raiz que tem muita fonte de carotenoides, potássio, fibras e antioxidantes, né? O que quase beneficiam a minha saúde como um todo e promove a minha saúde visual. Ajuda no envelhecimento precoce, melhora o sistema imune e previne alguns tipos de câncer, né? Eu gosto de consumi-la crua, em suco, tá? Porque é a melhor forma de eu consumi-la, além de raladinha, né? Eu gosto de ela raladinha também numa saladinha, tá? Mas eu prefiro ela em suco, porque eu tenho problema de visão, né? Ela melhora a digestão, a cenoura é rica em fila, solúveis, insolúveis, com uma pequetina, celulose, né? Então ajuda a combater a prisão de vento, porque aumenta o volume das fezes também. Além de diminuir o trânsito intestinal e ajudar a estimular a multiplicação das bactérias boas no intestino, tá? Então ela não é sabor para a visão, tem várias indicações, né? Dá para vener o nosso crescimento precoce e o câncer, né? É bom para a pele, quem toma suco de cenoura sabe que mantém um bronzeado legal durante o verão, quem usa, quem vai para a praia, né? Muita gente usa câncer para a praia, né? Ela proteste contra os raios e o UV também, né? Então é um suco maravilhoso, não só para a visão, ajuda a perder peso, né? Se você incluir ela na alimentação crua, ela ajuda a aumentar a saciedade, ou seja, o desejo de comer, né? Ela possui poucas calorias, não engorda, por isso que ela é boa para emagrecer. Mas o foco hoje é a minha visão, a nossa visão. Ela também pode ser ingerida por diabéticos, porque ela tem um baixo índice glicêmico, né? A cenoura é rica em beta-caroteno, que são substâncias precursoras da vitamina A. No caso da cenoura amarela, que contém inteína, consegue exercer uma ação protetora contra a degeneração macular e as cataratas, sabe? É por isso que eu vou tomar o suco de cenoura. É para proteger a degeneração macular e as cataratas. Além de fortalecer o sistema imunológico, né? A vitamina A presente na cenoura pode melhorar a resposta anti-inflamatória do organismo devido ao seu efeito antioxidante, né? Que ajuda a estimular as defesas do organismo. Então, é um suquinho ideal para quem tem problemas de visão, problemas cardiovasculares, né? Protege o organismo evitando o aquecimento, o aparecimento de doenças cardiovasculares, porque ele inibiu a oxidação do colesterol mal, tá? Então, você pode usar cenoura. Eu vou usar cenoura hoje. A indicação é para degeneração macular, certo? É para proteger minha visão, tá bom, gente? Então, assim como a cenoura, a maçã também é riquipectina, né, gente? É riquipectina, vitaminas e ajuda também na proteção da sua visão, tá? Vou fazer o suquinho agora, para tomar jejum, tá, gente? Vou tomar dois copos de jejum, não vou peneirar, porque não precisa, eu cortei, já sem minutinho para isso mesmo, para não ter que peneirar, tá, gente? Ou eu cortei assim, ó, os pedacinhos, para não ter que peneirar. Esse aqui eu deixo para noite já, eu vou levar em papel filme, né, e vou deixar para noite. Então, vou começar a bater meu suco, para vocês verem como é uma delícia, tá? E como é bom para a minha visão. Primeiro eu pulso, o indicador, né? O indicador não é tão potente. Então, primeiro eu pulso, coloco em pulsar, depois, depois eu faço o liquidificado, tá? Tô pulsando, vai ser bem batido, acho que eu não vou peneirar. quando eu recebi emince, tá? Tô pulsando. Tô pulsando! Bom gente, então eu vou, olha, a cenoura crua e cozida, tá? A tabela é nutricional, energia 34 calorias, ela crua, carboidrato 7.7, proteínas 1.3, gordura 0.2, fibras 3.2, cálcio 13 miligramas, vitamina A, 933 miligramas, caroteno 5.600 miligramas, vitamina B1, 50 miligramas, potássio 315 miligramas, magnésio 11 miligramas, fósforos 28 miligramas, vitamina C, 3 miligramas, isso crua. Ela cozida, ela desce um pouco, né? As vitaminas, calorias, as proteínas, as gorduras, as fibras, o cálcio aumenta quando cozinha, né? A vitamina A aumenta quando você cozinha também a cenoura, caroteno também aumenta quando você cozinha, a vitamina B1 também baixa um pouco quando você cozinha, o potássio baixa quando você cozinha, o magnésio aumenta quando você cozinha a cenoura, os fósforos diminuem um pouco e a vitamina C diminui um pouco. Então, você pode comer crua ou cozida, os benefícios praticamente são os mesmos. Não tem que você ter problema com comer cenoura crua ou cozida, ela contém, ela mantém as vitaminas do mesmo jeito que crua, só diminui um pouco, viu gente? Então, pode comer crua ou cozida sem nenhum problema, tá bom? Então, aqui eu vou fazer meu suquinho, né? Coloquei a maçã, porque a maçã também é rica em vitamina A, ela ajuda bastante também, né? A sua visão, a catarata, tá? Eu tô tomando pra esse fim pra diminuir a ação da catarata em minha visão. Eu sofro esse problema de catarata, então eu tô cuidando da minha visão em casa, é o suco caseiro que beneficia a minha visão, viu gente? É por isso que eu tomo esse suquinho, tá? No próximo suco eu vou explicar pra vocês a função da maçã e de outros ingredientes que eu vou colocando. Hoje eu falei da cenoura pra não ficar um vídeo muito longo, né? Cansativo, né? Quando ficar um vídeo muito longo, cansativo, eu hoje, tá? Tô falando somente da cenoura, tá? Mas a moça... Falar aí da maçã... 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 para melhorar a minha visão, certo? Cuidando da visão, porque realmente eu tenho problemas de visão, certo? Eu tive miopia, fiz cirurgia, agora hoje pela idade tenho pré-miopia e me apareceu também a catarata, certo gente? Que é uma doença ruim, né? Além de eu ter também o glaucoma, então eu tô com problemas de visão realmente e para melhorar essa visão, para melhorar esse problema de saúde, eu faço uso de frutas e legumes e sucos pela manhã, em jejum, né? Eu vou tomar mais um copinho à noite também, tá? Olha gente, quando eu tô com remédio, eu não coloco açúcar em adoçante, nem sequer mel, tá? Então é puro mesmo, porque a função é melhorar a minha saúde como um todo, principalmente a minha visão, tá? Ela só não faz bem a visão, faz bem a outros problemas também, mas eu tomei com a minha visão, por isso eu não coloquei nem açúcar, nem adoçante. Bom dia, gente, bom dia, meus amores, bom dia, meus servidores, bom dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dê um dia glorioso na presença do Deus vivo, amém? Deus abençoe a todos. Tchau, até o próximo vídeo.